Eu quero acreditar na vida, ver o sol em cada amanhecer, ter no rosto um sorriso a mim, acreditar que o sonho é pra mais. Padre Nelito Dornelas, nesse 14º Inter Eclesial da Sébis, aqui no Paraná, em Londrina, o que que precisa ser um ponto forte que não pode ser esquecido? Nós lembramos que a Igreja do Brasil é conhecida no mundo inteiro pelas condas eclesiais de base, pela teologia da libertação e pelos másteres, na caminhada em defesa da vida. Eu creio que, nesse momento agora, Londrina torna-se o centro da Igreja do Brasil, e essa Igreja do Brasil agora torna-se o centro no mundo inteiro. Todo mundo agora olha para nós e nos pergunta, como é que nós podemos ser uma Igreja em saída, como nos pede Pablo Francisco, para irmos às periferias geográficas e existenciais. Periferia é um nome bonito para dizer os infernos, geográficas e existenciais. Como rezamos no credo, Jesus desceu aos infernos e lá plantou a sua cruz. Então, quando nós discutimos sobre o desafio do mundo urbano, discutimos quais são os infernos geográficos e existenciais no mundo urbano, onde as comunidades de base têm que descer lá, plantar a cruz de Cristo, para libertar essas pessoas que estão no inferno geográfico e existencial. Da falta de moradia, da mobilidade urbana, do desemprego, do desmonte dos direitos sociais, da violência e toda essa situação que eu diria que está mais desafiante ainda hoje, que é a questão do conflito, do confronto, da falta de tolerância, do diálogo. E tudo isso, a SEBS tem um papel fundamental para que, a partir da sua militância, da sua presença, ajude a reconstruir o ser humano e as suas relações. Padre Nelito, hoje se fala muito e de fato é, o povo brasileiro está debaixo do sétimo golpe, um golpe que é parlamentar, jurídico, midiático e a tesoura da classe política e da classe dominante cortando os direitos sociais. A gente vê lá no Evangelho, as primeiras comunidades fazendo memória, que o bom pastor convidava o rebanho para sair do redio, do curral e ir para campo aberto. E hoje, a gente vê muitos casos de pastores e padres e gente de igrejas, que em vez de convidar o povo para a rua, está convidando para entrar dentro da igreja. Qual a responsabilidade cristã, espiritual, das pessoas seguidoras de Jesus Cristo, nessa hora grave no Brasil? Eu vou aqui buscar um fundamento no documento do Vaticano II, chamado Gaudium ante os pés, alegria e esperança. Lá no número 42, vai dizer o seguinte, a primeira missão que Jesus confiou em sua igreja não é nem de ordem política, nem social, nem econômica. É de ordem religiosa. Isso é correto. Mas vai dizer o seguinte, mas nessa mesma ordem religiosa, nós temos o dever moral, a obrigação de tirar força e luz para contribuir na organização da sociedade, nos seus aspectos sociais, políticos e econômicos, à luz dos mandamentos da lei de Deus. Eu creio que está aqui o desafio para nós. Sim, nós somos religiosos, nós não somos um partido político, nós não somos um clube, nós não somos um sindicato, nós não somos uma ONG piedosa, como fala o Papa. Nós somos igreja, mas a igreja só tem sentido quando ela cumpre aquele papel que Jesus fala. Nós temos que ajudar a arrancar um olho quando este olho nos leva à morte. O olho está ligado à ideologia. A ideologia da morte está cada vez mais sendo implantada e divulgada, seja pela grande mídia, seja pelo poder político, pelo poder jurídico, pelo poder econômico. Nós temos uma ideologia, um olho que precisa ser arrancado aí. Nós temos que cultivar o olho da vida. O olho da vida é exatamente o olho da fé, o olho que a Palavra de Deus nos ajuda, a Bíblia tem um papel fundamental nesse sentido, os círculos bíblicos, o grupo de reflexão, a partilha da Palavra de Deus. Por isso, nesse sentido aí, o SEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos e Ecumênicos, nos ajuda muito a fazer uma leitura militante, contextualizada da Bíblia. Então tem que arrancar este olho, essa ideologia da morte. Jesus manda também arrancar a mão quando a mão nos leva à morte. A mão é a economia da morte que está sendo cada vez mais implantada, como diz o Papa Francisco. Essa economia mata. Então nós temos que criar uma economia sustentável, uma economia popular, uma economia alternativa. E é exatamente essa economia popular que nós temos que trabalhar. E a terceira dimensão é arrancar o pé. O pé é a dimensão política do ser humano. Então, a política da morte aí, ou nós a enfrentemos, ou ela nos matará. Aqui eu faço uma menção ao Maquiavel, que dizia o seguinte, a política não leva ninguém para o céu, mas sem a política o mundo seria um inferno. Porque tudo que tem aí é fruto de decisão política. Ou pode ser decisão política errada ou acertada. E agora, se nós deixarmos que as decisões políticas que estão sendo tomadas aí perpetuem, fará deste mundo um inferno. Porque são políticas da morte e não políticas da vida. E nós queremos sim reencantar o mundo da política e a fé tem um papel fundamental nessa dimensão. Que beleza, Padre Nelito Dornelas. Muito obrigado, meu irmão. Registrando aqui, eu, Frei Gilvander, da equipe de comunicação do 14º Intereclesial. Hoje, início do 14º Intereclesial, dia 23 de janeiro de 2018. Quero ter meu peito aberto, caminhar e não olhar para trás. Caminheiro, quero amor por perto, quero o mundo construindo paz. Canta comigo, cante esta canção. Pois cantando sonharemos juntos, para fazer o mundo mais irmão. Canta comigo, cante esta canção.